Depois da chuva passar Depois da tempestade Me lembre de me procurar De contar minha verdade Vou cantar sobre tudo que me vi Vou cantar sobre tudo que me vi Vou cantar sobre tudo que me vi Depois da chuva passar Depois da tempestade Me lembre de me procurar De contar minha verdade Vou cantar sobre tudo que me vi Vou cantar sobre tudo que me carrega Tudo aqui Se quiser me carrega Vai me conhecer Vai me conhecer Eu devo sempre contar Eu devo sempre tentar ser Tudo aquilo que te fez Enxergar quem eu sou Tudo aqui Por quem você apaixonou Depois que a chuva passar Depois da tempestade Depois que a chuva passar Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade Depois da tempestade